Atenção, hein? A Anvisa acaba de aprovar o uso de sensor de glicose para mulheres grávidas que desenvolveram diabetes gestacional. Mas Tom, o que isso muda na prática? E de que forma essa tecnologia ajuda a melhorar a qualidade de vida dessa mamãe e desse bebê que está vindo? Então assista esse vídeo até o final que a gente vai tirar as principais dúvidas. Já deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Bom, e para a gente falar sobre essa novidade, a gente tem o prazer de receber aqui no canal um diabético, o doutor Douglas Barbieri, endocrinologista e diretor médico regional da Divisão de Cuidados para a Diabetes da Abbott. Doutor Douglas, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Tom. A nossa ideia aqui, só para deixar bem claro, não é fazer publicidade de produto nenhum, mas sim compartilhar informação de relevância. Então esse vídeo não tem caráter publicitário nenhum. E para começar, o que significa essa autorização da Anvisa para o uso de sensor em caso de gestantes que desenvolveram diabetes durante a gestação? É muito importante essa aprovação pela Anvisa, que é o órgão regulatório do Brasil. Então ele autoriza a utilização do sensor do Freestyle Libre para poder monitorar os níveis de glicose durante o período da gestação. Isso vale, então, desde o diabetes que é desenvolvido durante a gestação, que é o diabetes gestacional, até aquelas mulheres que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2 que estão no período da gestação, que é uma outra situação. Elas já possuem o diagnóstico do diabetes tipo 1 e do tipo 2, engravidam e precisam de algum tipo de monitoramento. É muito importante monitorar a glicose, principalmente durante o período da gestação, período crítico, em que você tem não só a mãe, que está com uma condição que pode levar a complicações, mas também essas complicações do diabetes podem levar a consequências negativas para o bebê que está em desenvolvimento. Então o monitoramento da glicose se torna muito importante. E o fato de você ter a possibilidade de monitorar continuamente a glicose fornece uma série de informações importantes que vão levar ao melhor acompanhamento dessa gestação, ao melhor controle com informações mais precisas, individualizadas, de como tem que ser a dieta, se a paciente precisar utilizar a insulina, que normalmente é o tratamento recomendado durante esse período, quando a dieta, a atividade física não é suficiente, a insulina é necessária. Então esses ajustes de insulina, eles acabam sendo importantes e quando você tem um monitoramento contínuo de glicose através do sensor, essas informações, esses ajustes, eles são muito mais precisos, muito mais objetivos, porque você tem um monitoramento mais completo. Além de ajudar a controlar e a tratar essa gestante, a gente percebe que uma mulher grávida tem várias outras preocupações. Então às vezes quando você tem uma praticidade como o sensor, que você hoje consegue usar um celular para fazer esse monitoramento, isso facilita e traz mais qualidade de vida, tanto para a mãe quanto para o bebê também. Porque a gente tem um dado aí de cada seis nascimentos, um tem um impacto com a hiperglicemia, que é a glicose alta. Exato. É muito importante você ver que esse comentário em relação a quantos bebês, né, que são impactados por consequências negativas dessa hiperglicemia, desse aumento da glicose durante a gestação. Então realmente o diabetes ele leva a insulina que está em excesso, né, que acaba sendo transmitida para o bebê. Claro, a mãe ela tem hiperglicemia, aí o pâncreas dela começa a produzir muita insulina, essa insulina ela acaba passando pela placenta para o bebê, e a insulina ela é um hormônio que leva a crescimento, é um hormônio anabólico, e faz com que o bebê vá crescendo muito. Então a chance de complicações, esse bebê nascer com um tamanho muito grande, a gente chama isso de macrossomia, e normalmente vai levar então o que é um parto mais complexo, né, normalmente vai levar uma cesárea, é difícil ter um parto normal quando o bebê é muito grande, e mesmo o bebê, ele pode nascer já com algumas complicações, ele, por incrível que pareça, né, muitas pessoas imaginam, ah, a mulher tem diabetes gestacional, qual que é o risco do bebê? Nascer com hiperglicemia, com a glicose muito aumentada. Na verdade é o contrário, como ele tem muita insulina, como essa insulina está sendo passada pela placenta para o bebê, ele fica com excesso de insulina, então quando ele nasce ele pode fazer hipoglicemia já nas primeiras horas. Você, todos sabem, né, quanto pode ser grave uma hipoglicemia de uma maneira intensa. Então é muito importante você ter todo esse acompanhamento, para que você tome atitudes mais assertivas. O fato também do sensor, você comentou da utilização do smartphone, para poder fazer as leituras da glicose. Toda essa plataforma digital, que você, no momento que a mulher, ela faz o escaneamento, a leitura da glicose com o celular, essa informação, ela pode ser transmitida para o próprio profissional de saúde que acompanha ela. Se esse profissional de saúde tem uma plataforma chamada LibreView instalada no seu computador, ele consegue acompanhar à distância essa mulher. E também existe o LibreLinkup, que é um outro aplicativo que ela consegue, essa paciente que está com diabetes, compartilhar os resultados de glicose, das suas setas de tendência para cuidadores, para familiares. Então essa comunicação que ela consegue ter com os profissionais de saúde, ou mesmo com amigos, familiares, cuidadores, é muito importante. Ela está sendo acolhida de diferentes maneiras, e mesmo à distância. Essa comunicação digital, à distância não é um problema. E esses dados fazem com que o médico consiga ser mais assertivo no tratamento e no acompanhamento dessa gestante, né? Certamente, é fundamental. Como eu estava falando, é um período muito crítico em que o controle da glicose tem que ser extremamente preciso, tanto que as recomendações são muito mais rigorosas durante esse período da gestação. A gente fala, hoje em dia, muito em tempo no alvo, a quantidade, a porcentagem do dia que você tem que ficar dentro desse período, considerado período no alvo, e esse período acaba sendo ainda mais restrito, ou seja, tem que ser muito preciso o período que a mulher tem que ficar no período alvo, é um período específico que foi recomendado para a gestação, a própria porcentagem, o dia ela é maior, ou seja, tem que ser um controle muito rigoroso. E para a gente obter isso, sem dúvida, monitoramento contínuo de glicose, ele proporciona essa possibilidade de você ter um acompanhamento muito mais assertivo e muito mais individualizado. E para a grávida também dá mais segurança no sentido. Por exemplo, para mim, no meu caso, desde o primeiro dia que eu usei o sensor, a partir do momento em que eu tenho o caminho que a minha glicemia está seguindo, as setas de tendência, aquilo me dá um parâmetro e me dá mais segurança para pelo menos dormir mais tranquilo. E acredito que para a grávida isso também seja um ganho, já que ela tem outras preocupações. Ela tem a preocupação do bebê, o lado, o desconforto ali, às vezes na hora de deitar, e além disso a glicose, no caso das gestantes que desenvolveram diabetes gestacional, né? Perfeito. Na realidade, isso que você falou das setas de tendência, elas são muito importantes, porque elas dão essa predição, mostram como que a glicose vai se comportar no futuro, nos próximos 30 minutos, nas próximas horas. E você imagina, uma mulher que até então não utilizava insulina, ela desenvolveu diabetes durante a gestação, e ela precisa utilizar a insulina. Enquanto isso é complexo, né? Em determinado momento, em um momento tão importante para ela, para o desenvolvimento do bebê, precisar usar a insulina. A gente sabe que é um tratamento muito importante, que traz uma série de benefícios, mas tem os riscos da hipoglicemia, com a utilização da insulina. E o fato de você ter esse monitoramento contínuo, ter informação das setas, e isso, sem dúvida, diminui a ocorrência de hipoglicemia. Se você, por exemplo, vai deitar e observa que sua seta já está inclinada para baixo, ou mesmo totalmente, inclinada, né, totalmente para baixo, você tem que tomar alguma atitude, você não pode dormir daquele jeito, né? Você vai ter que se alimentar, enfim, você pode até ligar para o seu profissional de saúde. É, sem dúvida, uma informação muito importante, muito adicional do que aquilo que a gente tem simplesmente com uma medida com a glicose capilar, com a ponta de dedo. E tem uma outra questão que também eu acho que vale a gente ressaltar aqui. Na ponta de dedo, muitas das vezes, as pessoas têm, principalmente quando não têm, né, esse hábito, né? Por exemplo, a grávida acabou de descobrir que tem diabetes gestacional. Ela vai ter que começar a monitorar. Essa coisa de monitorar fazendo a ponta de dedo, nem sempre é confortável, né? Gera uma certa dificuldade, assim, e querendo ou não, muitas acham que é uma dificuldade maior, né? Mais uma coisa para eu pensar. E a partir do momento em que você tem uma praticidade como sensor, a gente tem, inclusive, números que eu acabei lendo que, em média, a pessoa, quando tem um sensor, mede 14 vezes ao dia, né? Isso não é mais do dobro, praticamente, dos pacientes que fazem ponta de dedo, né? Ou seja, o tratamento começa pelo monitoramento também, né? Certamente. Esse monitoramento, essa frequência de testes por dia, inclusive, esse dado que você comentou, ele é um dado nacional, um dado brasileiro. recentemente, nós publicamos um estudo em que foram avaliados cerca de quase 18 mil pacientes, podemos dizer, porque foram 18 mil leitores com freestyle libre aqui no Brasil, e a gente observou que a média diária de escaneamentos desses usuários era de 14 medições ao dia. Aí você compara, por exemplo, com um paciente que tenha diabetes, que ele tem dificuldade para fazer 4, 5 testes ao dia. E você monitorar 14 vezes é muito interessante. E o mais interessante desse estudo, ele mostra que os pacientes que monitoram mais, ou seja, quanto mais frequência eles têm de olhar, de verificar a sua glicose, melhores eram os resultados de controle do diabetes. Então, eles tinham uma melhor hemoglobina glicada estimada, eles tinham um tempo no alvo que era maior do que aqueles pacientes que monitoravam menos. Então, sem dúvida, você checar mais, monitorar, faz parte do tratamento. Acaba sendo uma ferramenta quase de tratar, de mostrar que você está conseguindo levar o seu diabetes a um melhor controle. Eu tenho uma pergunta de uma seguidora que ela me mandou a seguinte questão, né? Quando a mulher está grávida, o diagnóstico de diabetes gestacional acontece nos primeiros meses de gestação? Na realidade, toda mulher que descobre que está grávida, na sua primeira consulta pré-natal, é solicitada uma glicemia de jejum, aquele exame de sangue que é coletado no laboratório, e se esse resultado estiver já alterado, existem diferentes critérios para diagnóstico do diabetes na gestação, cada sociedade médica impõe um diferente critério de diagnóstico, mas, enfim, se esse resultado da glicemia de jejum estiver alterado, você já diagnostica, nesse momento, o diabetes gestacional, e se estiver normal, é importante que essa mulher ela repita durante a vigésima quarta, a vigésima oitava semana de gestação, novamente, essa glicemia de jejum, e muitas vezes até um teste oral de tolerância à glicose, que é aquele teste em que a mulher coleta a glicose em jejum, toma um líquido super adocicado, que é um líquido super concentrado em carboidrato, e mede duas horas depois, novamente, a sua glicemia, isso se chama teste oral de tolerância à glicose. Esses testes, eles devem ser feitos também entre a vigésima quarta, a vigésima oitava semana, por quê? Porque é o período em que existe maior produção pela placenta de hormônios que vão interferir na ação da insulina, ou seja, o período mais diabetogênico, o período com maior risco de diabetes na gestação. Então, mesmo que o resultado na primeira consulta para Natal seja normal, é importante repetir esse teste durante esse período da semana 24 à semana 28. Essa informação é importante, doutor, para que as mulheres fiquem atentas, porque às vezes elas vão ao médico e nem sempre esses exames são solicitados. Também serve de alerta para elas ficarem em cima e solicitarem esses exames. A gente está falando num país com mais de 200 milhões de pessoas, um país muito grande com diversas realidades e que sirva também de exemplo para essas mulheres também pedirem esses exames, ou conversar com o seu médico para fazer esses exames. Com certeza, é fundamental. E agora, doutor Douglas, só para a gente entender, a mulher que tem diabetes tipo 1, ela já usava o sensor. Se ela fica grávida, ela continua usando o sensor. Isso não mudou. O que muda são para as grávidas que desenvolveram o diabetes gestacional. perfeito. A gente tem essa aprovação agora para a mulher que desenvolve o diabetes durante a gestação, que não usava previamente o sensor. Nesse período da gestação, ela poder utilizar de maneira segura, eficaz, o sensor do monitoramento contínuo de glicose. Isso é um avanço também, né? Porque o sensor, ele vem passando por várias transformações, né? Inclusive com novas tecnologias, recentemente novas funções aí que ajudam a família a ter acesso aos dados, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas novidades, já que a gente não abordou aqui no canal, se for possível, só para a gente entender o que mudou nos últimos meses. Legal. Então, só para dar um histórico rápido, né? O Freestyle Libre, ele foi lançado no Brasil em 2016 e desde então, assim, diversas aprovações regulatórias foram surgindo, a gente depois teve aprovação também para utilização em crianças acima de quatro anos e recentemente, principalmente a partir do ano passado, a gente aprovou diferentes aplicativos, então uma plataforma digital que facilita a utilização ainda de maneira mais precisa do Freestyle Libre. Então, por exemplo, tem esse aplicativo que eu comentei que é o Freestyle Libre Link, que é um aplicativo gratuito que você baixa em alguns celulares, você pode substituir o leitor do Freestyle Libre pela utilização do celular. Muitos pacientes acham muito mais prático utilizar o celular do que o leitor. O interessante é que quando feito através do celular, essa informação já é transmitida automaticamente para a nuvem, então esse profissional de saúde que eu comentei que é uma outra, é uma outra funcionalidade que se chama LibreView, é como se fosse um consultório virtual, é um software que o profissional de saúde baixa no seu consultório e a partir desse consultório virtual ele consegue acompanhar seus pacientes à distância. Então você, por exemplo, está utilizando o celular para fazer o escaneamento, você mede agora, eu estou aqui com o meu computador, eu tenho o LibreView instalado, eu tenho uma conta gratuita com você, te acompanho e já recebo esse resultado de glicose, então é muito interessante, é automático. E também existe o LibreLincup, que é um outro aplicativo que também foi lançado, onde a pessoa que tem diabetes, ela consegue compartilhar esses resultados da glicose de maneira automática com familiares, com cuidadores, então você imagina, por exemplo, uma mãe que tem uma criança ou mesmo um adolescente com diabetes, está na escola, aí utiliza, né, a criança ou mesmo adolescente tem o celular, faz o escaneamento, ou a professora ajuda a fazer o escaneamento, a mãe já recebe em casa essa informação através desse aplicativo LibreLincup. Então, essas plataformas digitais, esse ecossistema digital que foi lançado desde o ano passado tem ajudado muito os pacientes a terem essa comunicação com profissionais, com cuidadores, com familiares, com amigos, pessoas interessadas em acolher essa pessoa com diabetes. e agora nessa situação de distanciamento social por conta da pandemia foi muito importante, ainda mais importante ter essa funcionalidade de todas essas plataformas digitais para que não houvesse um problema de comunicação, mesmo a distância, mesmo cada um na sua casa, um profissional de saúde no seu consultório, na clínica, o paciente em casa, essa comunicação não deixou de acontecer. Então, isso é muito interessante, muito importante, principalmente nos momentos que a gente tem vivido recentemente. E eu vou reforçar aqui para essa gestante que está com a gravidez gestacional, muitas das vezes não conhece esse mundo, é tudo muito novo. Para a gente, quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi tão difícil entender, vale a gente reforçar que o principal é manter a glicose dentro da meta, ou dentro de um valor estabelecido pelo médico que é um nível nível de glicose considerado ok, para que não haja complicações, porque quanto mais tempo você deixa fora do alvo, mais chances de complicações. Então, o sensor também tem esse propósito, de te ajudar a manter dentro da meta sem sentir dor, sem tratar esse monitoramento como um problema a mais. mais, né? Sim, é muito importante. Como você comentou, é difícil, né? Desde a questão da utilização da insulina, as mesmas mulheres que conseguem controlar o diabetes gestacional com dieta, com atividade física, que sempre é o tratamento recomendado inicialmente, o monitoramento é importante. Você tem que acompanhar, você não pode simplesmente recomendar uma terapia com dieta, a prática de atividades físicas, e não monitorar a glicose. E aí você imagina, né, para aquela mulher que também não está habituada a fazer essas pontas de dedo, o quanto isso é complexo. E, normalmente, nesse período da gestação, o monitoramento, ele tem que ser muito frequente. Então, normalmente, algumas mulheres precisam de sete, oito, nove medidas de ponta de dedo ao dia. Então, é complexo, é mais difícil para quem não está habituado a isso. Com o monitoramento contínuo, a mulher, normalmente, não precisa ter todas essas medidas ao dia. Ela pode, eventualmente, ter que checar, fazer uma verificação também com a ponta de dedo, mas com o monitoramento contínuo, com a utilização do sensor, ela consegue, muitas vezes, evitar que sejam feitas tantas picadas, tantas pontas de dedo durante o dia. E, doutor Douglas, só para a gente esclarecer e finalizar essa entrevista, uma dúvida muito comum, acho que vale a pena, não só para gestantes, mas para todos, né? Inclusive, para mim, que demorei um pouco para usar o sensor por conta dessa preocupação, a diferença da glicose. A gente está falando de uma glicose que não é a mesma glicose que a gente mede pela ponta de dedo. Então, muitos falam, ah, tem uma diferença. Essa diferença existe até mesmo quando você fura o mesmo dedo, tira a gota e coloca em vários glicosímetros. Só para a gente entender, a gente está falando de uma medição por um outro mecanismo, né? Então, essa diferença, ela é considerada ok dentro de um parâmetro aí de normalidade. Perfeito. Essas diferenças podem acontecer, como você bem comentou, o sensor, ele mede a glicose que se encontra no interstício, que é um local que fica entre as células. Então, esse líquido que fica entre as células, que é o líquido intersticial, é onde o sensor vai medir a glicose. Quando você está fazendo uma ponta de dedo, você está medindo a glicose que está no sangue dos vasos capilares. Então, é diferente você medir glicose no sangue e você medir a glicose no interstício. Em situações, na maioria das situações, elas são muito próximas a essas medidas, não existe uma diferença muito grande. Mas, claro, quando existe uma alimentação muito importante, quando é feita a administração de insulina, pode existir uma diferença. E é recomendado quando, por exemplo, existe uma hipoglicemia importante que é verificada através do uso do sensor, você confirmar com a ponta de dedo. E também, se você faz uma avaliação da sua glicose com o sensor, e digamos que também forma uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, mas você não tem sintomas que são condizentes com aquela medição, a recomendação é você confirmar com a ponta de dedo. Então, isso serve também para a gestação. Existem algumas situações que, mesmo durante o diabetes gestacional, a mulher vai precisar abrir mão e fazer uma ponta de dedo para confirmar se aquela medida está precisa, se ela realmente está próxima à medida do sangue capilar. mas a gente consegue sem dúvida oferecer através do monitoramento contínuo de glicose uma possibilidade da mulher não ter que ficar todo momento fazendo essas avaliações com a ponta de dedo. E sim, sempre tem que lembrar, essa pergunta é muito importante, sempre deixar claro que como são medidas diferentes, uma é no interstício, uma é no sangue, essas diferenças elas podem acontecer. E eu ainda complemento com uma outra coisa, doutor, eu que já fiz muitas pontas de dedo, acredito que até mesmo na ponta de dedo às vezes você tem que confirmar, porque o erro pode acontecer algum erro, a gente está falando de tecnologia, e pode acontecer, ainda mais quando a glicose está muito oscilando demais, às vezes acontece dessa diferença, então acho que vale a gente só orientar todos os pacientes que fazem uso e que precisam medir a glicose para que não haja desconfiança ou até mesmo questionar algo achando que é 100%, se até avião pode dar um problema e é uma tecnologia extremamente avançada, a gente está falando de outro tipo de tecnologia, mas eu acho que vale ressaltar essa importância. Eu queria deixar um espaço livre para as considerações finais aí, doutor Douglas, se tiver mais alguma coisa que você queira complementar em relação ao nosso bate-papo. Bom, primeiro eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar falando com você, com seus seguidores, é um espaço muito importante para que a gente possa falar em educação de diabetes e agora especificamente sobre diabetes gestacional com a possibilidade das mulheres durante o período da gestação que desenvolvem o diabetes gestacional abrirem mão da utilização do sensor, do monitoramento contínuo de glicose, isso é muito importante, sem dúvida é uma possibilidade de ter um acompanhamento muito mais próximo, muito mais acurado, muito mais preciso de como se encontra o diabetes durante esse período e a gente sempre fala, não só para diabetes, mas qualquer outra condição que o tratamento tem que ser individualizado, cada paciente é um paciente e especificamente no caso da gestação, da mulher que está grávida, a gente está lidando com duas vidas, então o acompanhamento ele tem que ser ainda mais rigoroso, ainda mais preciso. Então, fico muito feliz com a oportunidade de conversar com você e, enfim, estou à disposição para próximas oportunidades e próximas situações que a gente possa conversar sobre diabetes, sobre monitoramento contínuo de glicose e outros tópicos de educação. Eu que agradeço, doutor Douglas Barbieri, pela oportunidade, com certeza foi um bate-papo muito esclarecedor, a gente conseguiu abordar vários pontos, claro que, se a gente ficasse falando aqui, a gente ia ficar o dia inteiro, porque tem várias dúvidas, mas, assim, se você que está acompanhando esse vídeo, se tiver mais dúvida, pode mandar aqui nos comentários e depois a gente marca uma outra oportunidade para a gente esclarecer mais essas dúvidas. Doutor, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente que tem dúvidas e, às vezes, precisa se interar um pouco. Informação, eu costumo dizer, informação ajuda a melhorar a qualidade de vida e ajuda a salvar vidas. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Poxa, gente, que bate-papo esclarecedor. Quero agradecer mais uma vez o doutor Douglas que trouxe tantas informações que, com certeza, essas informações vão ajudar muita gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam interessante e importante esse vídeo, compartilhe. Vamos juntos levar informação a quem precisa. Informação de qualidade, informação de verdade. A gente se vê. Até a próxima. Tchau. Tchau.